O vídeo de novembro do KNR11 vem com uma notícia de que mantivemos o patamar de rendimentos do fundo em R$ 0,91 e além disso vamos mostrar mais um galpão logístico que pertence ao portfólio do fundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do fundo KNR11, onde a gente vem presencialmente aos ativos que pertencem ao portfólio do fundo para tangibilizar um pouco mais como são feitos os investimentos aqui pela Kine. Eu estou hoje com o Alessandro Estevam para contar um pouco sobre como foi a performance do KNRI ao longo do mês de novembro e a primeira informação que a gente sempre traz aqui é como foi o rendimento do fundo. Que patamar foi esse e tem alguma novidade em relação a ele? Olá pessoal, tudo bem? Mais um mês de boas notícias no Kine a Renda. Tivemos duas novas locações na carteira, uma primeira no edifício Atenas para uma empresa de engenharia e uma segunda no complexo Rocha Verá para uma empresa multinacional de turbinas eólicas, mostrando mais uma vez a resiliência do fundo, mesmo num cenário adverso, com muitas incertezas em relação ao cenário externo e o cenário interno por conta do governo de transição. Isso é uma notícia excelente para o portfólio do fundo. O mercado ainda tem uma preocupação bastante relevante em relação à região da Chucre e Zaidã e a gente conseguiu uma alocação no Rocha Verá que pertence a essa região. Demonstra que por mais que a região esteja talvez sofrendo um pouco mais do que a média do mercado, o nosso ativo tem uma performance melhor do que a média por ter uma alta qualidade. Exato, Luiz. Apesar da alta vacância que a gente tem observado na região, quando comparado a algumas outras regiões da cidade, a gente vem conseguindo ocupar os espaços vagos do edifício Rocha Verá para empresas de excelente qualidade. Bom, Ale, vamos ao que interessa. A gente está aqui em mais um dos ativos que pertencem ao fundo K&R11. A gente está no Global Jundiaí e vale lembrar, alguns meses atrás a gente também gravou um vídeo em um galpão pertencente a essa região, o Jundiaí Industrial Park. E a primeira informação que eu gostaria de trazer aqui é uma comparação. Quais são as diferenças entre o galpão que estamos hoje e o galpão que a gente gravou da última vez? Boa pergunta. Apesar dos dois imóveis serem galpões logísticos, a gente tem algumas diferenças importantes entre eles. Acho que a principal é que no caso do Jundiaí Industrial Park é um galpão no conceito Big Box. Que é um galpão onde as empresas ocupam áreas maiores, de uma maneira um pouco mais eficiente, do que o Global Jundiaí, onde a gente tem o que a gente chama aqui de galpões modulares. Ou seja, espaços flexíveis onde você consegue alugar espaços desde 1.200 metros quadrados até 40 mil metros quadrados. Bacana. Talvez uma informação que a gente possa passar aqui, alguns exemplos de inquilinos que atuam aqui e talvez os motivos que fizeram eles quererem estar aqui no nosso ativo. Além da flexibilidade de áreas que a gente mencionou há pouco, tem também aqui uma diversidade de diferentes usos dentro do Global Jundiaí. A gente tem desde empresas que montam aqui uma indústria leve de equipamentos eletrônicos até empresas logísticas que ocupam espaços puramente para movimentação aqui de mercadorias. Acho que um ponto importante que a gente gostaria de mencionar aqui é o porquê que essas empresas escolheram o Global Jundiaí para colocar suas operações. Acho que a principal característica aqui é o fato de ele estar de frente para a rodovia, ser o único galpão da rodovia Anhanguera com acesso direto pela rodovia. E mais do que isso, a visibilidade do galpão, uma excelente fachada para a rodovia e ainda o fato de estar muito próximo dos principais centros consumidores do estado de São Paulo. Seja a região de Jundiaí, seja a região da Grande Campinas, seja a capital que se situa aqui a poucos quilômetros da região de Jundiaí. Ale, uma informação bacana da gente passar aqui para os investidores é que esse ativo hoje representa mais ou menos 3% da receita total que o fundo gera de forma mensal e, além disso, ele representa também próximo de 3% de percentual do patrimônio do fundo. Quando vocês verem a imagem e tiverem noção do tamanho que esse ativo representa e, mesmo assim, ele representa somente 3% do fundo, a gente chega à conclusão que, realmente, hoje o KNRI atingiu um patamar de muita diversificação. Agora, vamos mostrar, talvez, um pouco das características dos ativos, o que torna ele tão atraente para os inquilinos. Vamos mostrar lá dentro. Como vocês podem ver, estamos dentro agora de um dos módulos aqui do Condomínio Global Jundiaí. Acho que é importante a gente mencionar aqui as especificações técnicas que a gente tem hoje nesse módulo. Acho que a principal delas é a capacidade de piso de 6 toneladas por metro quadrado e o pé direito de 12 metros que a gente tem aqui hoje no condomínio, que atende às necessidades das principais empresas inquilinas que estão buscando espaços na região. Acho que outros pontos que vale a pena a gente destacar aqui no condomínio é justamente as instalações que a gente oferece para os inquilinos, como, por exemplo, refeitório, ambulatório, além de um completo sistema aqui de segurança, dado o tipo de atividade que é exercida aqui dentro do imóvel pelas empresas inquilinas. Quando a gente soma tudo isso aliado à localização diferenciada que a gente mencionou há pouco, nos traduz numa excelente taxa de ocupação. Então, historicamente, o Condomínio Global Jundiaí apresenta baixíssimas taxas de vacância e hoje ele se encontra 100% ocupado por empresas dos mais diferentes segmentos. Bom, Ale, muito obrigado pela explicação, excelentes explicações aqui sobre a característica do ativo. A gente está sempre tentando trazer essas informações, trazer essa vivência de quase estar dentro do ativo aqui com a gente para você conhecer cada vez mais qual é o portfólio do KNRI11 e como a gente vem falando, os próximos vídeos cada vez mais a gente vai mostrar novos ativos. Não deixe de conferir a carta do gestor que está no nosso site, a gente coloca essas e outras informações lá para você acompanhar a performance do fundo. Além disso, a gente tem feito cada vez mais conteúdos postados nas nossas mídias. tanto o nosso YouTube, nossos dois canais, esse aqui que você está vendo o vídeo e também o Kinea Cortes. A gente também tem um Instagram que a gente tem postado cada vez mais coisas, um LinkedIn e também nosso blog. Muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho